E hoje é dia do quadro de boas notícias, a nossa repórter Sulamita França foi conhecer um casal super especial, vamos conferir. E hoje é o dia de boas notícias, dias de deixar o nosso coração quentinho e hoje a gente separou uma história muito legal de um casal que está junto há mais de 30 anos. E é muito romance aí envolvido, hein? Que contagia qualquer pessoa que está perto, vamos conferir. O que você faz no dia a dia, Diniz, para você tirar um sorriso da Deus todo dia? Ele existir, já tira. Pequenos gestos, atitudes, carinhos. Esse é o segredo da relação da Joyce e do Cássio, ou melhor, da Deusa e do Gato. 32 anos juntos, 30 de casado, né? A primeira vez, porque eu caso com ela todos os dias, né? Então, a primeira vez, o primeiro dia de casamento foi há 30 anos, quase todos os dias de casa. Os dois vivem uma relação que mais parece um conto de fadas. Eles se conheceram em fevereiro de 1990. Como era militar, Diniz morava em Boa Vista, em Roraima. Durante aquele tempo, a comunicação acontecia somente por cartas. Os dois se casaram em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde a Joyce morava. Depois do casamento, eles foram viver juntos em Roraima. O calor e a distância foram os primeiros desafios do casal. Nós casamos no sábado e pegamos o voo na segunda-feira para Boa Vista, Roraima. Eu nunca tinha saído de casa. O lugar mais longe que eu tinha ido era a Parecida do Norte. Aí chegamos, aí fomos lá, parei lá em Boa Vista, um calorão. Você com medo, né, gato? Ele já tinha até comprado uma passagem para me voltar. Me dar um desespero nela lá, né? Aí ele achou, pode dar um desespero nela. Naquela época, a passagem aérea era caro, né, gato? Muito caro. Vivendo a dois, o amor transbordou. E dessa relação nasceram duas meninas. A Maria Elisa e a Olívia. O companheirismo entre eles foi fundamental para criar uma relação sólida, principalmente porque moravam longe da família. E aí não tinha jeito. O gato tinha que dar conta da deusa. Toda vez que as minhas irmãs iam ganhar neném, eu achava interessante que a gente ia tudo para o hospital. Ai, vai nascer, vai nascer. E nós não, nós, era só eu e ele. Aí eu entrava em trabalho de parto, aí o doutor, vai, vai ser parto normal. Ficava ali, na hora que vinham as contrações, o Diniz ficava ali, só eu e ele. Chama o doutor, chama o médico. Aí o Diniz chama o médico. Chegou na pana, volta, volta, volta. Então eu acho que isso, essas situações todas que a gente viveu, ajudou a gente, era eu e ele. Ele tinha que contar comigo, eu contava com ele. Para uma relação duradoura, Diniz reforça a importância do carinho entre o casal. Foi daí que os apelidos surgiram. As meninas começaram a crescer e o que acontecia? Elas achavam, né? Achavam a deusa uma pessoa temperamental, né? Mas ela não é uma mulher. As deusas do Olimpo, né? As deusas do Olimpo, elas têm sentimentos parecidos com os mortais, mas tem de ser prerrogativo, né? E pode zangar com as deusas porque elas são deusas, né? Aí eu pensei, não, ela é uma deusa. Se ela fosse uma mulher, eu poderia até zangar com ela, mas ela é uma deusa. Então... Ai, ficou Deus. Diniz é um homem tão apaixonado que fez uma cartilha à mão com 31 mandamentos de mimos, agrados e gentileza para a sua deusa. Ele destaca que a cartilha precisa ser seguida por todos os homens, principalmente pelos namorados das filhas. Um apelido carinhoso para a sua esposa. Gata, princesa, deusa, fada, etc. Jamais fale alto com ela. Então, risco ou irônico. Reflita diariamente sobre as atitudes, as suas atitudes para com ela. E verás que sempre é possível melhorar e agradá-la com alguma novidade. Seja carinhoso com ela desde o momento de acordá-la de manhã até a hora de dormir. Nas noites frias, deite na cama, no lugar dela, até ele ficar quentinho, só depois ela poder deitar. Ele está com a deite... Aí eu vou deitar, fico com a consciência pesada de mandar ele para o lugar frio. E não é só isso, viu? Se você está com inveja, saiba que o Diniz passa creme nos pés da deusa todos os dias antes de dormir, mesmo se estiverem brigados. E a historinha dele passar creme no meu pé foi quando eu estava grávida da Elisa. Aí minhas pernas inchavam, aí ele começou a passar creme. E nisso ele acostumou a passar creme. Aí um dia eu briguei com ele, aí eu discuti com ele e falei, pode passar creme no meu pé, mas você vai querer... Eu falei, não, vamos combinar assim mesmo. Se eu estiver chateada com você, você pode passar creme no meu pé. E já vai para muitos anos que ele passa creme no meu pé. É interessante que ela quase não fica chateada. Isso é coisa raríssima, né? Isso é muito raro, né? E esse fato da... E esse pequeno gesto de carinho faz com que qualquer... Alguma chateação que tenha ocorrido de dia desapareça naquela hora, naquele momento, né? O que é gentileza, né? É uma coisa boba, mas que faz muita diferença. Porque é um contato de pele que você tem ali diário. E ele até brinca assim, nossa, já estou atrasado. Todos os homens já passaram creme no pé das suas deusas. E as brigas acontecem? A Joyce conta como é. Ele nunca, assim... Eu ficava sem graça de brigar com ele, porque ele nunca... Ele me irritava, mas às vezes eu ficava assim, pô, mas ele é tão bom. Aí é que a gente adotou um sistema. A gente briga por... Como que você fala? Você às vezes briga comigo no... Só no pensamento. Só no pensamento. Porque no pensamento dá tempo de se refletir. Você xinga... Ah, filho da mãe. Seja... Mas ao mesmo tempo dá tempo de se refletir. Não, é assim. E para ter um relacionamento duradouro como esse, aí vão alguns conselhos. Porque as pessoas estão muito intolerantes. As pessoas hoje em dia, um... Um... Não quer passar por nada. Um quer sofrer pressão. Acha que... Que tudo é motivo para terminar o casamento, né? É um presente. Você tem que receber o seu cônjuge como um presente de Deus. Então eu creio que as pessoas que creem em Deus, colocam ele em primeiro lugar na tua vida, Ele não vai te dar uma pessoa ruim para viver ao teu lado. O amor, ele sempre existiu. E ele vai existir sempre. O que às vezes faz com que certas pessoas não fiquem felizes, É porque casa com alguém que não era para ser seu esposo ou esposa. Era para ser seu amigo, simplesmente. Né? Então a primeira condição para a felicidade conjugal, É que você veja o outro como você mesmo. Eu não me preocupo comigo. A minha prioridade não é a minha pessoa, mas é ela, né? Então tudo que houver de melhor em você é ela. Então é simples, né? Eu penso mais nela do que em mim mesmo, né? E assim... O amor nunca vai morrer.